Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do quinto ano do Colégio Maús. Olá turma, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos falar sobre o petróleo, tá bom? De onde que vem ele? De fato, como que ele surge? Como que ele é retirado? Como que ele é extraído? Ele tem só no fundo do mar que ele ocorre? Então, antes de assistir essa videoaula, leiam também a página 78 Oi, no vivo de vocês um texto muito interessante falando sobre esta substância, o petróleo, beleza? Esse recurso aí natural extremamente importante para nós, só que também gera bastante impacto, impactos ambientais, tá bom? Então, vamos responder várias perguntas nessa videoaula sobre o petróleo Então, pessoal, o petróleo é um combustível fóssil, tá? Composto principalmente por hidrocarbonetos e que depois de processado e refinamento, né? Depois do processo de refinamento, ele dá origem a várias outras frações usadas no nosso cotidiano Ou seja, ele dá origem a outros produtos, subprodutos que podem ser utilizados aí no nosso dia a dia Garanto que próximo de você e agora, neste instante, pode ter algum subproduto do petróleo, beleza? Que a gente vai aprender e falar um pouquinho mais nesse videoaula Então, vejam só, o petróleo, em sua maior parte, está disponibilizado aí no fundo dos oceanos, tá? Então, existe ainda o oceano, tá? Olha só, essa camada intensa onde tem água, tá? Existe essa camada de sal, tá? E uma camada inferior a ele que é chamada de pré-sal O que é essa camada? Onde está a maior reserva de petróleo encontrada aí no planeta Terra, tá bom? Há muita disponibilidade de petróleo nessa região Então, eles constroem os estaleiros, né? Navios são utilizados, né? Vários equipamentos extremamente grandes e sofisticados Conseguem aí levar bombas até lá Que vão retirar aí o petróleo que está nessa camada de pré-sal, tá bom? Repare que é bem abaixo aí do oceano Porém, pessoal, existem extração também de petróleo nos continentes, tá? É lógico que nos continentes há menos disponibilidade de petróleo No oceano, né? No pré-sal, há muito mais quantidade É uma reserva muito maior, tá? Há muito mais petróleo do que quando a gente compara com A extração de petróleo dos continentes Então, olha só A teoria mais aceita para a formação do petróleo É a de que ele se originou de restos de seres vivos Animais e vegetais Ao longo de milhões de anos Estima-se que as reservas de petróleo Tenham entre 10 e 500 milhões de anos Não estamos falando de mil 10 mil, tá? 10 a 500 milhões de anos Então, como eu já disse para vocês, né? Hoje, atualmente, existem várias espécies de animais no oceano Animais grandes e animais pequenos E eles estão morrendo, nascendo e morrendo todo dia, né? E os animais que morrem, eles vão para onde? Lá para o fundo do oceano, né? No solo E eles vão acumulando ali Vão acumulando Baleias vão para lá Morrem, vão direto para lá Vão acumulando Agora, imagina só Esse tanto de peixe, baleia, né? Algumas vegetais, plantas que morrem, né? Algas marinhas Vão se acumulando lá ao longo de um ano Beleza, muita coisa, né? Ao longo de 10 anos Muita coisa Ao longo de 500 milhões de anos Tá? Então, eles sofrem processos, né? De decomposição De acordo com as características físicas Temperatura pH Se é um pH básico, enfim Características físicas dos locais Que vão auxiliar esse processo de decomposição Formando aí A camada de petróleo Estudos indicam que inicialmente Os pequenos seres, né? Como os animais e os vegetais Acabaram se depositando no fundo de lago E mar Com o tempo Acumulou Sedimento Tá? Nessa matéria orgânica O que é matéria orgânica? Nesses animais Que foram se depositando ali Tá? Acumulou Acumulou Sedimento Em cima Desses animais Tá? Que empurrou Essas partes Ainda Mais pra baixo Onde as condições Elevadíssimas De pressões E temperatura Bem como a ausência De oxigênio Impediram Que bactérias Realizassem A decomposição Rápida Ou seja Vai acontecer Uma decomposição Lenta E gradual Mantendo aí Até algumas características Do produto Que vai originar O petróleo Tá bom? Então todas essas condições Possibilitaram A formação Do petróleo Ao longo De todo esse tempo Vale lembrar Pessoal Que isso São estudos Que indicam Como que é Essa formação É muito difícil De chegar a um resultado Com uma receita De bolo Aconteceu isso Sim Aconteceu dessa forma Desse jeito Porque É um processo Que demora muito É espécie humana Nós e o ser humano Viva a média De 70 80 Ser humano Que vive muito Vive 100 anos O que é Um milhão de anos Então Durante uma vida De um ser humano É muito tempo Então imagina só 500 milhões de anos Então é muito difícil De entender É lógico Que existe Como o próprio texto Já está dizendo Já está dizendo Existe sim Uma suposição De como Que pode ser formado Mas Ainda É carente De estudos Ou seja Para entender De fato Esse processo Necessitaria De muitos Muitos estudos Ainda Ele fica armazenado No interior Dos poros Ou espaços Vazios De rochas E permeáveis Que é chamada De arenito Chamadas De rochas Reservatório Reservatório Porque Vai ficar Reservado Ali E é daí Que vem o nome Petróleo Que significa Óleo de pedra Então ele fica ali Armazenado Dentro Dessas Rochas Além disso Visto que são gerados Pela decomposição De seres vivos O petróleo O gás natural E o carvão São denominados Combustíveis fósseis Anota que isso é importante Pode anotar aí Escrever do lado Combustível fóssil Um tipo Petróleo Gás natural E o carvão Fóssil Beleza? Não o carvão Lá Carvão De mata De queimada Não E são todos Recursos Esgotáveis Ou seja Não são Renováveis Tá? Demoram Bilhões Centenas De anos Para Construir Né? Por isso São considerados Não renováveis Então vejam só A gasolina Passou a ser Um derivado Mais valioso Do petróleo Derivado Do petróleo Então quem Precisa de fazer Para fazer gasolina Precisa de o que? Petróleo Eles utilizam Petróleo Para fazer gasolina Gasolina a gente usa Do que? No carro Tá? Então passou a ser Mais valioso No final do século Dezenove Dezenove Com a invenção Com a invenção Do metodo A explosão Cujo combustível É a gasolina É a gasolina Esse motor De carro Que a gente Está acostumado A ver Para o motor De carro Funcionar Precisa de que? Gasolina Para a gasolina Existir Precisa de que? Do petróleo Tá? Mas os derivados Do petróleo Também são usados Na fabricação De inúmeros materiais Que usamos No cotidiano Como os polímeros Plásticos Os polímeros É como se fosse Um subproduto Do plástico Diz Não falei para você Que tinha algum Subproduto do petróleo Do seu lado Cadê o plástico? Tem o plástico E pertinho de você Usados em embalagem Brinquedo Roupa Calçado Borracha Cola Tinta Detergente Vejam só Verniz Resina Inseticida Fungicida Corante Solvente Explosivo E assim por diante Então vejam só O quanto de material Que são produzidos A partir do petróleo Em algum momento Da sua fabricação Eles utilizam aí O petróleo Para sua construção Então reparam Tá pessoal Que existem Aí A extração No mar Tá? Extração no mar E uma extração Também No Na terra Tudo bem? Representado Nesta imagem Então vejam só A extração Na hidrosfera Tá? E na litosfera Litosfera Camada Camada E da cruz Do planeta Terra Onde Estão os Continentes E a Hidrosfera Onde vão estar Aí os oceanos E mares Onde vai estar A maior reserva De Petróleo No planeta Terra Hidrosfera Ou litosfera? Hidrosfera Né? Mas precisamente Nas camadas Lá no Pressal Onde vai estar Maior É A maior Quantidade De Petróleo Impactos ambientais Pessoal Então vejam só É Vejam esta imagem Como a maior Quantidade De petróleo Está no mar E Podem Acontecer Acidentes Durante a sua Extração E acontece Um acidente O que acontece? Aquele Petróleo Que estava Sendo extraído Ele é Eliminado Aonde? No mar Tá? E O petróleo Ele não é normal Ele não faz Parte do mar Do oceano Quando ele É Descartado Ou De forma Acidental No oceano Ele vai Desencadear Uma série De consequências Como nós Vimos Nesta imagem No mar Existem Milhares De formas De vida Aves Que Estão Ao tempo Todo Sobrevoando Em busca De peixe Tartarugas Marinhas Peixes Baleias Golfinhos Mamíferos Marinhos Então Ele Quando Aconteceu Algum acidente Com alguma empresa Durante o seu processo De extração Gera uma consequência Enorme Com os seres Vivos Que ali Habitam Tá? Gerando a morte Desses animais Então É um ponto Negativo Durante a extração Do petróleo Bom Uma outra Consequência Que nós vamos abordar Em um outro tipo De aula Também É a poluição Atmosférica Poluição Não provocado Diretamente Pelo petróleo Mas provocado Pela queima Do combustível Que Faz Que é feito Através do petróleo Que combustível Que é esse? Gasolina Tá? Então o petróleo Ele é Amplamente Utilizado Em todo O mundo Para a construção Para a produção De gasolina A gasolina É colocada Aonde? Dentro do carro Quando ela é queimada Olha só Gera o que? Poluentes Atmosféricos Então é bom Ficar utilizando Imaginem só Toda a população Da terra Utilizando Gasolina Para colocar Dentro do carro E queimando E gerando Poluentes Atmosféricos Isso é bom Ou ruim? Ruim Tá? Então por isso Que é extremamente Importante Surgir Formas Alternativas De combustíveis Porque A gasolina Ela é boa Tem o seu lado Positivo Só que A sua queima Ela vai gerar No processo De Explosão Lá do motor Onde vai fazer Com que o carro Ande Ela solta Vários gases Que vão poluir A nossa Atmosfera E isso A longo prazo Pode gerar Desencadear Uma série De consequências Beleza? Então este Também é Mais um Ponto Negativo Da utilização Do petróleo Como fonte De combustível Para produzir A gasolina Então façam As questões De 1 a 4 Lá da página 80 Viu pessoal? Façam o túnel Do tempo E também Na página 81 Finalizamos A nossa Videoaula De hoje Espero que vocês Tenham gostado Bons estudos Até a próxima Videoaula E lembre-se Sempre Juntos No caminho Certo Tchau